Seis horas e quarenta e cinco minutos e olha, nesta sexta-feira, oito de julho, é o dia de emancipação política de Sergipe. Nessa data também é comemorado o dia do panificador. Olha, estamos na hora do cafezinho da manhã, hora daquele café com pão bem fresquinho e o panificador é o profissional responsável por fazer o pão nosso de cada dia. Uma programação especial será realizada para celebrar a data. Quem traz mais informações ao vivo pra gente é a nossa repórter Aline Aragão. Eu sei que ela adora um pão bem fresquinho com aquele café quentinho e eu imagino já o cheiro bom que tá aí. Aline, bom dia com você. Uma delícia, viu, Tamiris? Quem não gosta daquele pão quentinho, né, saindo do forno e olha só onde a gente tá, como você falou, em uma padaria, mostrando toda essa delícia aí. Você que tá tomando café da manhã agora e não abre mão de um pão com manteiga, de um pão com ovo, como é gostoso começar o dia comendo um pãozinho. E amanhã, como você disse, além da emancipação política do nosso estado, é também dia do panificador, é dia do padeiro, esse profissional tão querido que faz essas gostosuras aqui pra começar bem o nosso dia, pra hora do lanche também. Pão vai bem com tudo, viu? E olha, segundo a lenda, viu, Tamiris, segundo a história, a data, o dia do panificador, é também uma homenagem à Santa Isabel. A Isabel de Aragão, rainha de Portugal, segundo a história, no século XIV, Portugal passava por uma crise, por muita fome, e a rainha, sempre preocupada com os pobres, saía escondida do castelo e levava pães para distribuir para os mais pobres. Mas, certo dia, essa história chegou aos ouvidos do marido, o rei Dom Diniz, que foi atrás da rainha e pediu pra ela mostrar o que carregava ali no avental. Ela, então, disse ao rei que carregava rosas. E aí, milagrosamente, quando o rei falou, baixa o avental, que eu quero saber o que tem aí, ao invés de pães, caíram rosas. Por isso, esse dia também é uma homenagem à Santa Isabel. O dia da Santa é dia 4 de julho, mas esse dia também, dia do padeiro, é uma homenagem à Santa Padroeira dos Padeiros. E pra falar um pouco sobre essa data, eu vou chamar o seu José Rodrigues, que é presidente do Sindipan aqui em Sergipe, pra gente falar sobre as dificuldades do setor também, porque a gente sabe que os panificadores enfrentaram aí a crise dura nesse período de pandemia. E seu José Rodrigues, como presidente do Sindicato, traz todas as informações pra gente. Assim como vários outros setores, os panificadores também sofreram com essa crise. Né, seu José? Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Aline, bom dia, Tamir, e bom dia a todos, a todo o público que prestigia essa doença da TV Atalaya. O setor de panificação, como os demais setores, com a pandemia, sofreu muito por causa da restrição do público, já que ele não podia vir pessoalmente à padaria. Nesses dois anos, nós sofremos muito com a restrição do nosso público. Terminando ou passando a pior fase da pandemia, veio a guerra, que os dois países que estão envolvidos na guerra responsáveis por mais de 30% das exportações do trigo. Então, para o nosso setor, foi muito trágico essa guerra, já que o trigo sofreu uma variação muito grande. Não só o trigo, como os outros insumos, e tem nos deixado sem podermos repassar todos esses custos nossos para o nosso consumidor. O trigo, principal matéria-prima para a produção do nosso pãozinho, como o seu José Rodrigues está explicando, vem, boa parte vem de fora com isso. Com o aumento do preço do trigo, aumenta o preço do pão, e isso acaba afastando os consumidores, mas o panificador não tem como passar toda essa carestia e acaba ficando com prejuízo. Isso mesmo, Aline. A gente não tem do como, nós sabemos que o consumidor, o nosso público, tanto o público de baixa renda como de alta renda, mas nós não temos como passar esses aumentos e absorvemos vários desses aumentos para não prejudicar mais o setor do que o que ele já vem. Mas só isso não basta para a gente da panificação, que eu digo sempre que nós somos uns grandes vencedores e nos inventamos a cada crise e saímos mais fortes delas. Como? Buscando conhecimentos, novas técnicas, procurando fazer mais por menos, e isso tem nos ajudado a sair dessa crise. Panificadores que não se investiram em conhecimento, em equipamentos, em novos processos, esses panificadores estão colhendo os frutos desde já. Aquele panificador que ficou só reclamando das condições, do tempo, esse panificador vem sofrendo muito. E às vezes a gente que fazemos parte do sindicato, sentimos muito, porque nós vamos buscar ajuda para eles e às vezes eles não nos acompanham, pensam que não, porque não sei o quê. Mas a panificação, como você falou, de tempos antigos, lá dos egípcios, evoluiu muito de lá para cá. E isso nos deixou, nos deixa numa situação muito boa, porque nós temos que acompanhar essa evolução. Então, nesse dia 8, em que comemoramos o dia do panificador, é para refletirmos junto o que podemos fazer e o que falta ser feito, não só para o grande panificador, porque o grande panificador tem conhecimento, ele sabe buscar ajuda, mas aquele panificador de bairro, daquele lugarzinho lá longe, lá afastado, que hoje é conhecido nosso, vamos dizer, todo bairro tem panificação, toda cidade tem panificação. Se ela tiver mais do que 100 habitantes, um povoadozinho, pode ter certeza, pode ir lá que tem uma panificação. Então, nós somos o setor da indústria que mais temos panificação, ou temos mais indústria no estado de Sergipe, por que não no Brasil ou talvez no mundo. Então, esses pequenos panificadores são os que nós estamos preocupados em buscar conhecimentos para eles. Com certeza, todo bairro tem uma padaria perto de casa, perto da sua casa, você acaba ficando amigo ali do panificador, amigo do padeiro, que leva aí o pão de cada dia para a sua casa. Mas amanhã é dia de festa e vai ter programação também para comemorar o dia desse profissional tão importante. Isso mesmo, porque o nosso dia principal, dia 8, é o dia do panificador. Mas como nós temos panificações no interior, que são afiliadas ao Sindipan, aí nós mudamos a data da comemoração para o dia 10, porque no dia 10 é um domingo e todos os panificadores associados já foram convidados para participar dessa reunião conosco, que vai ser um evento muito grande, onde distribuiremos vários brindos, onde oferecemos um churrasco e buscamos também conhecimento, integração entre os panificadores, para que a gente possa nos ajudar um ao outro. Ninguém tem a capacidade de vencer sozinho. Então, é importante, panificador, busquem ajuda. Você, principalmente, que tem uma pequena panificação, estamos prontos no Sindipan para buscar essa ajuda. Muito obrigada pelas informações, pela participação ao vivo aqui com a gente, seu José Rodrigues, ele que é presidente do Sindipan Sergipe. Então, lembrando, amanhã, dia 8, é dia do panificador, é dia do padeiro, mas a festa ficou para o domingo, para o dia 10. Então, os padeiros, os associados, estão todos convidados para comemorar essa data, para celebrar essa data, um dia de muita alegria, um dia de muita festa. Mas eu vou comemorar com você aqui, muito obrigada, seu José Rodrigues, vou comemorar e mostrando essa delícia aqui da padaria. O pãozinho francês é o meu favorito, viu, Tamires? Qual é o seu? O pãozinho francês está lá atrás, está ali, está ali escondidinho, é o meu favorito. Qual é o seu, Tamires? Eu também o pão francês, mas gosto do pão de batata e do pão carrapicho. Gosto de muitos pães, muitos tipos, não consigo definir um só. Bom café aí para a nossa repórter Aline Aragão.